Hoje estamos aqui de novo em uma área nova aqui, da Breche. Estou aqui, Gabreche. Estamos aipados em que consegue aqui, olha a mata que tem aí. Vamos lá. Vamos embora. Um banho de cobre. Nós estamos aqui, o Gabriel já achou um sinal aqui. Olha a fundura que já está, olha. Gabriel, isso é uma peça de cobre, olha. É, eu achei um cobre. Vamos ver o que está. Vamos tirar ele fora aqui. Aqui tinha uma casa, olha a telha. No meio do mato mesmo. Está bem simples, hein? Está bem. E a capa é grande, hein? Opa, saiu. 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 Vamos lá. Tem que quebrar mais aqui, olha. Nossa, é muito grande. É grande. É cobre. E vai terminar de tirar ele e a gente mostra aí. Saiu, olha. Saiu uma chacona de cobre, olha. Mas parece uma chaminé, né? Parece um canudo, né? É um canudo. Chaminé de fogão verde que está queimado, olha. É. Por dentro, olha. E é de cobre mesmo. É cobre, olha. E aí, gabreche. Mulher achadão do gabreche. Valeu aí. O gabreche achou muito. Tá, arrasa aí. E o que é aí, gabreche? Não é bom. Uma colher, hein? Já achei uma colher. Deixa eu pegar a faca. Colher é muito bom, hein? Olha o cabo tudo, olha. Olha. Uma colher mesmo, olha. É, essa é de inox. Essa é inox? É. Achei uma tampinha também, olha. Aqui é a cozinha aqui. É, porque esse aqui estava ali, olha. Esse aqui deve ser uma tampa de bule. E essa aí é uma colher de inox, né? É, de inox. E essa aqui é uma... Pra um chegando na cozinha. Daqui a pouco sai o café. Tô nem quase gravando, porque... Tem muito lixo. Aí, tô nem um susto aqui. Achei que era uma moeda, olha. Uma chave quebrada. Tem uma linha aqui ainda. Só uma chave. Já tava assim, olha. Achei que era uma moeda, mas não é. O José Cipriano achou. Achou o que, José? Saiu assim, olha. Falei, achei que era uma moeda, não é? Um pedaço de machado. É, mas tá valendo aí. É, da floresta aí, olha. O barulho da cigarra tá forte. O Jorge tá com sorte hoje. Achou a moeda aí, ó. Assim ele gritou. Achei um suco de pasta aqui, ó. A moeda tá aqui, ó. Olha lá ela. Aí, ó. Tá brilhando lá, né? Aham. Vamos tirar pra ver quanto que é. Dez. Dez cruzeiro que é escurado. Dez cruzeiro que é escurado. Vê, veja. Deixa eu ver. Bem que você falou que aqui é a cozinha. Tem até uns pratos que eu achei aqui, ó. Dez cruzados, acho que é porque é CR, ó. CR, né? 1993. 93, essa aí? Chique. Ó. Achei aqui uma flor de pão. Tamanduá, ó. Essa aqui é boa, hein? É tamanduá essa daí? É, lá. Legal. Tópica Breche. Valendo aí, ó. Olha aí, ó Breche. Você cavou aqui e ela tava aqui do lado, ó. Tem que ter de fundura aí. Olha aí. Olha lá. Mais uma parteadinha. Vamos ver o que acontece aqui. Limpa aí. Ainda tem coisa, ó. Cinco... Cinco cruzados de 88. 88? É. Esse cavou aqui do lado, hein? Limpou, tá brilhando, hein? Olha. Ainda tá... Chique, Gabreche. Valeu aí, ó. Deve ter mais coisa por aí. Mandou o que é, né? Fala lá com o Gabreche. Ela criou uma moeda. Agora o Zé achou uma, ó. Caiu uma moeda? Achou. Aqui, Zé. É isso. Olha, tá enterradinho ainda, ó. Vamos tirar, hein? Olha a marquinha dela, ó. Olha a marquinha dela, ó. Como é que acontece aqui, Zé? Acho que é a mesma daquela com... Cinquenta, né? Dez centavos. Não, dez. Dez cruzeiros de 82, né? Brilhando também, ó. Olha lá, Zé. Eita, Zé, hein? Achei eu falar. Achei uma moeda. Tá faltando eu achar uma hoje, hein? Achei uma moeda. Pode tanto andar aqui. Embaixo da raiz, aqui, ó. Embaixo da raiz. Saiu a moedinha. Demorou, hein? Vamos ver o que que ela é. Cinquenta... Pera aí. Não. Cinco... Cinco cruzeiros. A data dele é aqui, né? Cadê a data? Tá bem pequenininha a data aqui. Noventa. Mil novecentos e noventa. Mil novecentos e noventa. Noventa. Cinco... Cinco cruzeiros. Tava lá embaixo da raiz, aqui, ó. Agora é um susto aqui, ó. Achei que era uma cobra, esse negócio aqui, ó. Não é um galho aqui, ó. Aí achei e saiu uma moedinha aqui de novo, ó. No meio de um monte de lixo. Ó. O que que é essa daqui? Cinco cruzeiros também. De oitenta e um. Eu caio. Cinco cruzeiros de oitenta e um. É isso aí. É isso aí. Minha raiz da árvore aqui, ó. Abreche tá ali, ó. Fala, Gabriel. Tô aqui, Gabriel. Tava caçando moeda. Tava caçando moeda aqui. Tô dando sinal aqui, ó. É isso aqui, ó. Nem faço nem ideia que seja. É pesado. Inteiro, ó. De ferro. Inteiro de ferro. Parece um facão. Sei lá, eu sei. Se alguém souber. Tá aí, ó. Abreche deu um grito lá. Vinte. Vinte e cinco só. É o que deu o buracão aqui. O que deu o buracão aqui do lado, ele tava aqui, ó. É um patacão? Nem peguei ele ainda, ó. Parece que é um patacão. Não é um patacão. Pô, já me enganou. É pra ser uma tampa de alguma coisa, Gabriel. Não é um patacão? Não é. Mas tem alguma coisa marcada nele, ó. Não peguei ele. Falei, eu vou deixar aí ele pegar. Achando que era um patacão. Eu acho que é tipo uma tampa de relógio, alguma coisa. Tem uma tampa de relógio? Parecendo. Tem uma coisa escrita nele, ó. Vão limpar lá. É, na hora que limpar. Depois tem uma filmada nele. É. Não é um patacão, mas tá aqui um relógio. Olha, ela tá... Ela é... Tá vendo? Um lado dela é redondo, outro é... É. E tem um furinho aqui, não é uma medalha? Tem dois furinhos. Um cada lado. Ah, tem um cada lado. Vamos limpar ela depois, ó. Fazendo um detectorismo aqui. No meio dessa mata, ó. Aí o José Ayrton, do RDP. E o Zé, nosso amigo. Estou aqui, Gabriel. E tem um sinal aqui que eu tô cavucando aqui com a faca, ó. Nessa faca aqui. Já faz tempo que eu tô cavando, mas ele tá debaixo dessa raiz aqui, ó. Agora já tá perto que pegou o ping-pong, olha lá, ó. Tá bem embaixo aqui, ó. E eu vi ali, ó. Vamos ver se vai conseguir pegar ali esse... Olha lá, ó. 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 Tá bem debaixo da raiz, ó. Aqui, ó. Ó. Saiu. Acho que é uma moeda. Ó. É uma moeda. Ó. É uma moeda. De 10. 10 cruzeiro. Em 1983. Tá parecido. Tá valendo aí, ó. Tá vendo essa árvore aqui, ó. E o sol ali, ó. A posição do sol já tá se pondo aí. Já é tarde. A última moeda de hoje. Tá valendo aí. Tá valendo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.